Cara, mas assim, a Lu ficou meio puta com a gente, com razão. Por quê? Ela mandou live pix, bonitinho, e a gente falou dela e não falou da pergunta dela. Ah, é verdade, vamos responder a pergunta da Lu. Peraí. Não, eu falei sim, cara. Ela falou de cripto? Não, ela falou o que a gente acha sobre o Elon Musk ter reclamado lá do negócio do... E ter contratado a galera toda do chat GPT, da DeepMind, da Microsoft, da Meta, os caralhos, pra fazer o XIA. Olha só, rapaziada. Tecnologia. Qualquer empresa. Vou voltar do zero. Agora, o Elon Musk roubou funcionários de outras empresas para fazer um chat GPT só dele. Ok? Você que trabalhou em... Você que trabalhou em tech e tem o seu LinkedIn bem feito, você já recebeu proposta de outras empresas depois que viram que você trabalhava na Tesla e na tua empresa atual? Sim, claro. Muita. Então, rapaziada, isso é uma prática muito comum. Tá? Especialmente se você tem muito caixa na mão. Se você tem caixa na mão, o que você vai fazer? Você vai pegar o cara... O zero dois do teu maior competidor. Isso é muito normal. Tá ligado? Ele sendo uma pessoa sênior na Tesla... Outras... Pode falar outras empresas que tentaram te pegar na Tesla? Ou não? É uma... Na verdade, muitas empresas... Muitas? Mas alguma grande assim? Sim, mas... Alguma competidora, não? Competidora, sim. Acho que ele não quer falar. Não, e isso... Olha, se você não puder falar alguma coisa, você fala, tá? Não pode falar, não posso falar. Empresas grandes de baterias, empresas grandes de coches elétricos. Mas agora eu trabalho pra Amazon. 10 empresas de logística. É normal, é muito normal. Ó, então é muito normal você... O mercado também é, cara. É igual a qualquer mercado, é isso, cara. Só que em tech, mano... Em tech, porque eles têm muito caixa e muita margem. Mas o racional é igual, mano. É. O que a gente tava pensando em contratar hoje? Não pode falar. Aí você sempre vai olhar no concorrente, mano. O cara que é bom, porra. É verdade. Tu vai contratar quem? Um pango que tu achou na rua? Estagiário de merda? Mas eu só contrato esses estagiários, meus seguidores, os caralho. Por isso que tá essa bosta. Caralho, é verdade. Eu nunca roubei ninguém da empresa dos outros. Você tem que roubar, mano. E tu é preto, tu já deve ter alguma coisa aí que você sabe. Eu só roubei você, só. Não roubou porque é o que dei. Lá ele. Só roubei você, só. Ih, ela já tá pegando a nossa mão e chamou o personagem de passivo. Mano, só pra vocês entenderem que você não tá no microfone, ela gritou a esposa do Lorenzo, virou e falou, passivo. Filha da puta. Então, cara, isso aí é muito normal. É uma prática muito normal de mercado. A gente falou na última live que o Zuckerberg pegou os engenheiros leftovers do Twitter, porque o Elon mandou muita gente embora. Metade. Metade do Twitter. Metade da empresa. Os caras, um, eram bons, dois estavam com raiva do Elon. Queria enfiar no cu do Elon. Então, cara, o Mark deve ter colocado todo mundo numa sala assim, ó, rapaziada, cria um Twitter pra mim. Vocês têm três meses. E pronto, é isso, fizeram. Capaciente, faz parte. Mas também porque a pessoa que trabalha pra empresa, sim, são ambiciosos, né? E se tem um projeto novo, é óbvio que tem vontade de trabalhar nesse projeto. Como? Tu foi sócio da TESDA? Não. Tu é sócio da Amazon? Não, tu trabalha pra você, irmão. Não, você tem ação investing. Sim, claro. Ele é sócio da Amazon. É, aquele engenheiro forte. Ô, estagiário de merda, acabou meu roteiro, caralho. Meu retorno. O estagiário tem estoques também? Não, tem porra nenhuma. Tem porra, não tem nem cabo. Nem ligar o cabo. O que você tá fazendo, irmão? Então, então, olha só. Uma maneira que essas empresas fazem pra segurar os carabons é vestando. É. E mesmo assim não segura, tá? Tem uma palavra nessas empresas que é full vesting. Porque essas empresas te dão estoques... A cada ano, né? A cada ano. Mas normalmente não é linear, não é proporcional. É como, o primeiro dos anos, tu não ganas nada. E todo, tu ganas o terceiro e quarto ano. Então, é muito típico nessas empresas tech americanas que tu trabalha quatro anos. Porque quando tu estás trabalhando dois anos, é muito difícil que alguém possa competir com a oferta, porque tu vai ganhar muitas acionas o terceiro ano. E tu quer essas acionas porque tu trabalha na Tesla. Mano, mas o problema de tech... O problema de tech é que o nego tem muito caixa e paga essa porra. Exato. Então, tipo assim, o cara tem um vesting e o nego paga e foda-se. Mas depois de três ou quatro anos, que normalmente a pessoa está um pouco cansada, porque três ou quatro anos nessas empresas... Gente, são como dez anos em empresas normais. Tem dinheiro, tem experiência. E a outra empresa que te contata não é para o mesmo trabalho. É que a mim me contataram para fazer diretor, né? Como empresa mais pequena. Mas como sempre tem uma oportunidade. Tu não vai de senior a senior. Tu vai de senior a manager, original manager. E você pula os degraus, né? É, pagando é fácil, mano. É, cara. E nego paga o vesting, mano. O cara tem, sei lá, 200 mil dólares para vestir. Nego paga os 200 mil dólares e paga o cara pagar mais ainda que se foda. Tu rindo de quê, mano? Eu estou rindo. O que o Jorge Crispim falou, que esse mano aqui é de São Luís do Maranhão e está tentando emular o sotaque italiano. São Luís do Maranhão. É um lugar no norte, no Brasil. Tipo, na cara do caralho. E, tipo, mano, parece mesmo. Não, volta aqui o ponto. E até esquecemos o que a gente estava falando. Não, mas era isso, cara. Tipo, esse lance do vesting e tal. Mesmo uma empresa menor, principalmente quando o juros estava muito baixo no mundo inteiro e tal. Cara, vesting é uma forma de você tentar segurar gente boa. Não é uma garantia de segurar gente boa. Porque se o cara for bom mesmo e o teu vesting estiver mal pacificado, cara, vesting é um pedaço da empresa que vale um dinheiro. Você está dando dinheiro para uma pessoa, alguma coisa. Se essa pessoa não acredita suficientemente que esse dinheiro vai evoluir, você vai perder a pessoa igual, sendo sócio ou não. Então, tipo, cara, isso é muito louco. Você já deve ter visto isso várias vezes. Eu já vi na minha... Já perdi gente boa. Já trouxe gente boa. Que tinha vesting, mano. Eu já estive dos dois lados. Isso acontece. É normal. É, equity não é... Não é... A bala de prata, não, mano. É só uma forma de dinheiro. De medir dinheiro. E aí você recebeu... Stock option na Tesla, ficou três anos e conseguiu vestar. Não. Sim, sim, sim. Vestiu? Eu vesti. Eu me arrependi muito porque, claro, eu vendi quando começou a acionis a sair muito nos 2020. A um ponto... Puta que pariu. Você vendeu em 2020. É, porque, claro, eu recebi como... Não sei. A Tesla, tipo, ficou quatro vezes maior na pandemia. Não, ficou doze vezes maior. Então, quando estava 3X... Por isso que eu ia alugar teu apartamento pra mim, filha da puta. É como... Vou vender porque é uma loucura. E as acionis seguiam crescendo, crescendo, crescendo. Mas sim, sem razão alguma pra mim, né? Como eu acredito muito na empresa, mano. Não tem como que tenha esse valor na bolsa. É, eu me fugi. É a minha opinião, né? Não, não. E aí eu... Não, vamos lá. Eu falei ao vivo. Lembra a live que eu comprei NVIDIA ao vivo, Pestano? Óbvio. Vai virar pó. Vai virar pó. Pó é muito. Opção vira pó. Não, eu botei 10 mil dólares de opção ali e... Não, mas você realizou. Não, vai virar pó. Porque NVIDIA não para de subir. E a mesma bagulha que, cara... Ele olhou o múltiplo da tela e já falou, cara, isso aqui tá muito caro. Muito caro. 3X, porra, beleza. Mas você não realizou? Não realizei, cara. Você ficou postando stories de caralho e falando que eu tinha desconto. Não, é outra ação. Não era da NVIDIA? Não foi NVIDIA. Mas no início eu tava up pra caralho. Perdeu 50 continhas, assim. É, 47 mil reais. Não, mas assim, eu tenho até, sei lá, meados de agosto pra realizar isso. Pra jogar praga nos caras, tá ligado? Mas é isso aí, cara. O mercado não é mais racional. Tipo, ah, não, não vou ademúltiplo. Não, cara. Como assim não é mais racional? Não. Mano, tu trabalhou no street, o mercado nunca foi racional. Como é que eu vou pagar 250 vezes lucro numa empresa? O mercado nunca foi racional. Mas me explica como é que eu vou pagar 250 vezes lucro numa empresa? Significa que daí eu vou ter meu dinheiro de volta daqui a 250 anos. Não, mano. Sem empresa não acontece nada. Se nego acredita que vai acontecer alguma coisa no meio... Pô, mas ela precisa crescer... Esse 250 vira 5. Ela precisa crescer 20% durante 20 anos, cara. Tudo bem, mano. Eu sei que é absurdo, mas o mercado nunca foi racional. Daí vem a teoria de Dow. O que é a teoria de Dow, pestana? É o que sustenta a análise técnica. Não que eu acho que hoje isso faça sentido. Já fez quando a informação não era tão fluida e distribuída. Mas assim, cara, a base é... As pessoas compram por medo e ambição, mano. Se nego tá ambicioso pra caralho e acha que aquela porra vai funcionar, esquece, pô.